E como o Oeste eu nunca vi, como o Oeste eu nunca vi, e até me estou a rir. E eu até me estou a rir, me agradeço o convite do amigo Rui para a que vir, cantar para os estudantes que até já foram embora, cantar para os estudantes que até já foram embora, esteja amanhã ou diante, ou até mesmo agora, virá-te ao ponto de encontro, é mesmo certo agora. Ainda te digo agora, ainda te digo agora, ser feliz a felicidade. Ser feliz, ter felicidade, haja quem saiba cantar, conforme a necessidade, mas já ouvi-o dizer, muito esquece quem não sabe. Música Música